O Richarlison brilhou, o Richarlison inclusive brilhou indo para cima de Flávio Bolsonaro e seus amigos por conta de um imóvel. A gente vai ter muito assunto da Copa, a Copa do Mundo também serviu, gente, é uma boa notícia. Para levantar um pouco a nossa moral, nós estávamos um pouco para baixo, nós estávamos tristes, mas agora estamos um pouco mais felizes. Essa live está com 61 curtidas, gente, se vocês puderem levar para 70 curtidas é muito importante. Estamos com pouco, não, estamos com 20 reais de superchat que é legal, mas ainda ficou faltando 30, se vocês puderem mandar 5 aqui para nos ajudar é muito importante. Vou passar mais um corte aqui, gente, o DCM também tem bons cortes lá no, passei agora um vídeo do Portal Y, mas a gente tem bons cortes lá das entrevistas que a gente faz. E tem muita coisa bacana para vocês entenderem de tudo que está rolando no atual meio. A gente teve a advogada Pamela Gistene que falou um pouco dos crimes dos golpistas bolsonaristas. Então eu queria mostrar para vocês aqui antes da gente fechar. E é muito importante para vocês continuarem nos acompanhando. Vamos ouvir um pouquinho a Pamela. E trago esses crimes fazendo um recorte aqui importante, né? Um recorte importante. Um recorte importante. E eu me preocupo muito em tipificar as coisas, assim, do ponto de vista muito abstrato. Sobretudo porque tem esse movimento do chamado neorrealismo da esquerda. Então, só queria deixar bem claro aqui que eu me considero uma minimalista penal porque eu não sei o que fazer com a pessoa que comete crimes graves, né? E não é crime de tráfico de drogas, tá? Não é furto. Estou falando aqui crimes graves, né? Crimes graves mesmo. Crimes sexuais contra crianças. Homicídio, atrocínio. Enfim, crimes graves, de fato. O conceito de crime grave no Brasil depois do pacote anticrime do Moro ficou esquisito, né? Mais um exemplo de lawfare é o pacote anticrime, né? Pois bem. Eu não sei se eu continuo, gente. Porque assim, eu começo e não paro, né? Vocês viram? Vai nessa. Vamos nessa. Pode falar. O que que ocorre? Eu tenho lido algumas coisas sobre quais tipificações penais podem ser atribuídas a essas pessoas que estão cometendo esses protestos, participando desses protestos golpistas. O que que ocorre? Existe, como já mencionei, a lei antiterrorismo que surge em 2016, quando a coisa começa a ficar bem esquisita, né? No Brasil. Então, vem a lei antiterrorismo com um claro objetivo de criminalizar movimentos sociais. Mas essa lei, se não houver uma interpretação equivocada dela, como já ocorreu em relação a movimentos da esquerda, essa lei pode ser utilizada para tipificar, para enquadrar as condutas dessas pessoas que estão fazendo esses protestos antidemocráticos. E aí você tem crimes absolutamente graves, né? Crimes que tenham repercussões na execução penal muito graves. Claro que toda a questão aqui é muito abstrata. Será que vão conseguir enquadrar? Sei lá. Aí vamos ter que pagar para ver, né? Outro fato que é possível aventar aqui é a tipificação envolvendo o artigo 359L do Código Penal, tá? Que surgiu agora, né? Quando eu posso, eu faço L. O artigo 359L do Código Penal, ele surge a partir da revogação da Lei de Segurança Nacional, né? Então, em 2021, se colocam, são colocados no Código Penal novos dispositivos ali nos crimes contra o Estado Democrático de Direito, tá? Eu tô com o meu vademecum aqui, né? Então, crimes contra os... É, aqui é assim, né? Meu vademecum. Então, crimes contra o vademecum... Isso é o vademecum, né? É o vademecum. Vademecum é esse monstro aqui que a gente anda junto no Direito. É que no Rio você falou vademecum. Vá deemecum. Vademecum. Que é o... Que significa vai comigo, né? E eu levo comigo mesmo, tá? Eu levo comigo. Vou lá, né? Vou na padaria, levo o vademecum. Não, não é tanto assim, mas... Eu tinha que levar nos movimentos golpistas o meu vademecum. Tinha que levar. Lê isso aí, me dá um carreteiro aqui que... Aí tá bom. Então, o que que acontece? Esses crimes contra o Estado... Ó, mais uma vez, né, pessoal? Estado Democrático de Direito. Quer dizer, há um apelo ao Estado Democrático de Direito. O que essas pessoas pedem... Vejam, eles já não falam mais exatamente com os termos retóricos, né? Por isso que me parece um golpe retórico utilizar a intervenção federal em detrimento da intervenção militar. Porque, de alguma maneira, eles começam a perceber que ditadura não soa bem. Isso, o Samuel Huntington, ele vai chamar de ondas da democracia, né? Ondas de democratização. Então, você vai tendo um movimento global que diz assim, ó, só um pouquinho. Democracia é melhor. Nem que a gente tenha que dar a cara de outra laranja pra essa democracia, né? Mas o fato é que esse pessoal começa a se apropriar desse discurso também. E tem uns boca aberta lá, sim. Mas tem gente também que tem condições, tem potência, né? Financeira e até intelectual, por incrível que pareça. Que não é só idiota, né? Essa é a verdade. Então, o que que ocorre? Esse artigo 359L, gente, o que que ele vai dizer? Ele vai dizer que... Ai, não me peço pra decorar o artigo da lei, tá? Os mais básicos eu sei. Esses aqui são, né? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tá? Tentar com o emprego da violência ou grave ameaça. Tentar, esse verbo, ele é muito importante do ponto de vista do direito, porque ele é o núcleo do tipo. Então, é ele que vai configurar a conjunta ou não. Então, tentar com o emprego da violência ou grave ameaça. Não precisa ser violência, basta grave ameaça. Abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena de quatro a oito anos, além da pena de eventual violência correspondente. Bom, o que que ocorre? O verbo é tentar. É, juridicamente, racionalmente, analisando. Basta o tentar. Isso, no direito penal, a gente chama de crime de atentado. Porque a tentativa é punida com uma diferença de redução da pena. Então, o juiz, quando calcula a pena, o crime não foi consumado, o cara não morreu, eu vou diminuir a pena. Porque o resultado não foi tão lesivo. Embora o dolo tenha sido de matar. Nesse caso, o dolo é de tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Com o emprego da violência ou grave ameaça. Tentar já configura o tipo. Então, é isso, gente. Essa é uma forma da gente enquadrar esses golpistas. E é por isso que eles estão decadentes. E é por isso que o Richarlison e a Copa, os progressistas e o Lula estão brilhando tanto. Vou até ler aqui uma frase da coluna do Casa Grande a respeito do Richarlison ontem. E eu estou indo agora para o canal do Bem-vindo Siqueira, tá, gente? A gente vai fazer a live lá, a cultura dos videogames. E aqui tem o título da coluna do Casa Grande. Só para a gente encerrar com chave de ouro aqui a nossa live. Aqui, ó. Richarlison começou a Copa brilhando e ninguém merece mais isso do que ele. Enquanto isso, os golpistas no Brasil já podem ser enquadrados por crimes. E aí